Ó, eu comecei o canal com a fã. Da fã eu fui pra phaser, da phaser eu fui pra shadow, da shadow eu fui pra ninja, da ninja pra crosser, da crosser pra drag e agora com a phaser de novo. E a pergunta, a grande pergunta, você vai trocar de moto de novo? Ai, diabo de estacionamento. Essas vagas pra moto, bicho, tão cada vez pior. Fala, galera. Beleza? Então, o assunto de hoje é troca de moto. E olha aqui esse assunto, meu amigo. Eu sou entendido, hein? Não é a mulher que eu diga, coitada. Primeira coisa, por que que eu vendi a drag? Bom, a moto tava muito boa, muito boa mesmo. A única coisa que tinha pra fazer nela é regular as válvulas dela, que tava batendo um pouquinho, assim. Mas eu vendi a drag porque é o seguinte, eu financiei com a minha mãe 8 mil reais. E quando eu fiz o financiamento, a mulher fez uma simulação pra mim. E quando começam a chegar as prestações, o que que acontece? Tava vindo o dobro da simulação. O dobro do valor, o dobro do valor. O dobro do valor. Aí, não deu, né? Mas, esse pneu tá muito quadrado, meu. Dá muito medo de fazer curva. Mas, enfim. Não tava vindo o valor previsto, né? Isso porque eu fiz um financiamento que a prestação não é fixa. Ele, o juros dele é muito mais baixo, tá? Eu fiz pela Copel. É muito mais baixo. Só que não é fixa. É corrigido de acordo com o índice do governo, ITB, IPB, sei lá qual que é o índice. E com a loucura que tá o governo hoje, esse índice foi lá em cima. Aí, ferrou minha vida. Então, aproveitando a deixa, eu vou dar algumas dicas pra quem quer trocar de moto. O que que a pessoa tem que pensar na hora de trocar de moto? O que que ela tem que levar em consideração na hora de trocar de moto? Ah, tô andando com a jaqueta aberta, velho. Tô fazendo um paraquedas aqui. Primeira coisa quando você vai trocar de moto. Você tem que ter consciência de que provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, tá? Você vai perder dinheiro. Então, a melhor forma de você amenizar essa perda de dinheiro é o seguinte. É você vender a moto particular. Pra isso, você tem que ter paciência. Não pode ter pressa pra vender a moto. Então, você anuncia a moto no valor que você acha que tem que anunciar. Anuncia sempre um pouquinho a mais pra você poder tirar. Que todo mundo pede um descontinho, se for pagar a vista, enfim. E espera alguém se interessar pela tua moto e comprar. Essa é a melhor forma pra você não perder dinheiro. Você trocar a moto, dar a moto de entrada em uma loja de motos, numa concessionária. Cara, isso é perder muito dinheiro, tá? Segundo ponto. Quando você for trocar de moto, você sempre tem que calcular, além do valor da moto que você vai ter que dar a mais, né? Se for pra uma moto melhor, você vai ter que desembolsar uma grana. Primeiro, como você vai pagar essa diferença? Pagar financiado, como eu fiz, é a maior cagada do mundo, tá? Abre uma poupança e vai colocando o dinheiro que você pagaria a prestação dessa moto nova. Vai depositando esse dinheiro na poupança até você ter o valor da diferença à vista. À vista, você sempre tem muito mais poder de negócio. Só que pra isso, mais uma vez, você tem que ter paciência. Paciência. Porque juntar dinheiro é uma coisa pra poucos, tá? Poucas pessoas têm essa paciência aí de esperar. A pessoa já quer pegar a moto logo e ir pagando depois. Só que com isso você perde dinheiro. Outra coisa. Calcule sempre um pouco a mais do que o valor que você vai precisar. Se você precisar de R$6.000 pra trocar de moto, calcula R$7.000. Por quê? Você tem a transferência, tem a documentação da moto. E outra, você vai ter que fazer uma revisão nessa moto. Não adianta você pegar uma moto, por mais que seja de loja, e achar que não vai precisar fazer uma revisão. Porque você vai. Você tem que fazer uma revisão na moto. Ó, essa minha aqui eu peguei. Ela tava revisada na loja, né? Diz a mulher que ela foi toda revisadinha. Eu levei pra fazer a minha revisão. No meu mecânico de confiança. Cara, tinha um monte de coisinha pra lá. Um monte. Até vela. A vela dela tava destruída. O disco dianteiro da frente tava todo... Parecia uma batata da onda. Um waffle. Todo torto. Então não adianta. Você vai ter que desembolsar uma grana com revisão. Leve sempre a moto que você for comprar num mecânico de confiança pra ele dar uma olhada. Se a moto for usada. Se for nova, descarta, né? Não precisa. Mas se ela for usada, leva no mecânico de confiança, cara. Principalmente se a moto estiver numa loja. Porque os caras, eles gostam de maquiar muito os defeitos da moto. Vazamento. É, enfim. Eles maquiam tudo, sabe? Dá aquela maquiagem pra moto ficar bonitinha, encher o olho e você querer comprar. Então leva no mecânico de confiança. Pede pra ele dar uma olhadinha. No particular também, né? Também. Porque na loja qualquer coisa você volta lá e reclama. É mais fácil de você, sei lá, conseguir ter o dinheiro de volta. Desfazer o negócio. No particular já é um pouquinho mais complicado. Então leva no mecânico. Outra coisa que é muito óbvio, tá? Mas não esquece de checar os documentos da moto. Ver se não tem multa, se não tem dívida. Ver se tá tudo ok. Principalmente se for particular. Loja dificilmente, só se for muito pilantra, vai te passar uma moto com dívida. Então, gente, a moral da história. Quer trocar de moto da melhor forma possível, sem perder tanto dinheiro? Você tem que ter paciência. Você tem que esperar. Vou trocar de moto de novo. Quando? Quando eu não sei. Eu vou trabalhar no sistema que eu sempre gostei de trabalhar. Que não foi o que eu fiz das últimas vezes. Eu só vou trocar de moto agora quando eu tiver o dinheiro à vista. Vai demorar? Vai. Mas pelo menos, na hora que eu pegar outra moto, meu amigo, eu não tô devendo nada pra ninguém. Eu não tô enroscado com ninguém. Beleza? Essa é a minha visão. Essa é a minha opinião. Cada um é cada um. Cada cabeça é uma sentença. Cada pessoa tem uma realidade de vida diferente da minha. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha sido de bom proveito. Quem não assistiu o vídeo anterior, que foi o último vídeo que eu fiz com a drag, assiste lá. Você vai ter uma surpresa no vídeo. Assiste até o final. Seja homem, seja forte. Vou fazer uma gambia aqui. Com a drag não dá pra fazer isso aqui. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Quem gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Compartilha com os amigos. Valeu. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.